Pois é, eu estou ruiva, não precisa se assustar, eu acordei num dia, decidi que eu ia ficar ruiva, pronto, fiquei ruiva, acontece, é normal. Então, hoje eu vim fazer a resenha pra vocês do livro Rastros de Sangue. Só que eu não tô com o livro aqui, porque eu troquei ele na Scooby, então eu vou deixar a capa aqui pra que vocês possam dar uma olhada. E, vamos lá! Um policial que caça criminosos, psicopatas, serial killers, e ele vai criar uma força-tarefa, que é basicamente pra treinar policiais, pra que eles possam traçar o perfil desses criminosos, pra que eles consigam pegar eles antes disso acontecer. E do outro lado tem a Carol, que é uma parceira, uma ex-parceira do Tony, que foi promovida, e ela vai estar enfrentando uns casos de incêndios que indicam serem incêndios criminosos. Então, o livro fica nessas duas vertentes, da Carol e do Tony. Além disso, a gente sabe desde o começo quem é o serial killer que o Tony vai começar a procurar. Quem é o serial killer daquela história, que é o Jaco Vicente. Que é um cara super rico, com um nome na praça, que todo mundo conhece, e é aquela pessoa que ninguém suspeitaria que é um serial killer. Aquele é o serial killer. Então, o Tony vai acabar tentando descobrir quem é esse serial killer que tá matando as mulheres do nada. E, no caso, é o Jaco Vicente, só a gente sabe. E a Carol acaba meio que se envolvendo, porque os casos são bem parecidos. Então, o livro é essa procura deles de tentar chegar no criminoso. E não tem aquele negócio da gente tentar descobrir quem é, mas a gente quer que eles peguem o criminoso. É simples. Então, se eu posso resumir o livro em uma palavra, é intenso. É muito intenso o livro. É perturbador. Eu gostei demais, 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 demais. Uma coisa que eu achei muito negativa foi o final. Era um final esperado, era uma coisa que a gente sabia que ia acontecer, mas eu achei meio idiota, meio vago, meio... Não foi bem vago. Ele é concreto, ele explica bem o que vai acontecer, mas eu achei meio sem sentido, sabe? Ficou faltando alguma coisa. Eu fiquei sentindo falta daquela necessidade de informação. Eu acho que o livro me deu tudo de bandeja e eu só lia pra ver se eles iam conseguir descobrir o que ia dar, mas ficou faltando aquele algo mais. Porém, é um livro muito bom. A escrita dele é maravilhosa. A história acaba te prendendo e eu super recomendo. Eu dei nota 4 pra ele na Scooby. Eu não dei 5 porque eu não gostei do final. Mas é isso, eu super recomendo. E a resenha foi curtinha, então tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho